Pessoal, já pararam pra pensar o que vai acontecer quando não houver mais espaços para construção de cidades? Isso realmente poderia acontecer? Isso me enche de ideias e... Hum... Ah, talvez essas novas cidades não iriam mais ficar paradas. E se fosse algo mais surreal ainda? Que pudesse dar tantas outras possibilidades, perspectivas, como o incrível cruzeiro com pernas. Além de estar na água, ele também estaria na terra. Seria insano. Posso considerar que toda essa mecânica envolvida é algo bem enigmático e enxigante. Lembrando que em algum momento toda essa utopia poderia se tornar distópica dependendo das condições populacionais e econômicas da sociedade. Mas não nego que seria sensacional uma fotinha com um panorama enorme da sociedade. Já imaginaram? Que tal agora darmos uma olhadinha mais de perto em projetos que tentaram seguir essa ideia? A Walking City foi uma ideia proposta pelo arquiteto britânico Ron Aron em 1964. Ele propôs a construção de enormes estruturas robóticas móveis com inteligência própria, que poderiam percorrer o mundo livremente, movendo-se para onde seus recursos ou capacidades de fabricação fossem necessários. Uma cidade nômade. Foi originalmente ambientado em uma nova arquidistópica. Os robôs gigantes caminhariam sobre a água e pousariam onde fossem necessários. Embora os casulos parecessem independentes, eles dependiam da transferência de mercadoria e pessoas onde quer que pousassem. E eles faziam isso se conectando em estações intermediárias para a troca. Várias cidades poderiam se interligar para formarem uma grande metrópole ambulante quando necessário. E em seguida, se dispersarem quando seu poder concentrado não fosse mais necessário. A conexão das Walking Cities era através de tubos laterais. Assim traziam a circulação de uma cidade para a outra. Edifícios e estruturas individuais também poderiam ser móveis, movendo-se sempre que o seu dono quisesse ou fosse necessário. Esses gigantes móveis poderiam trazer recursos e desenvolvimento urbano onde fossem essenciais. A inspiração de Harron para os robôs locomotivos veio da combinação de insetos e máquinas revolucionárias. Harron imaginou um futuro devastado por uma guerra nuclear, onde os cidadãos do mundo precisavam de um refúgio. Sua sugestão foi projetada para ser uma maneira simples, mas efetiva de sobreviver na superfície, evitando os danos nucleares. Não há fonte de como seriam tratadas em meio a desastres naturais e seus métodos de proteção. Um fator dessa desvantagem são os raios. Agora que conhecemos um pouco do projeto tópico de Harron, vamos imaginar como seria se uma Walking City realmente existisse. Um fator dessa desvantagem é um pouco do projeto tópico de Harron, mas efetiva de sobreviver na superfície. Um fator dessa desvantagem é um pouco do projeto tópico de Harron, mas efetiva de sobreviver na superfície. Um fator dessa desvantagem é um pouco do projeto tópico de Harron, mas efetiva de sobreviver na superfície. Um fator dessa desvantagem é um pouco do projeto tópico de Harron, mas efetiva de sobreviver na superfície. Um fator dessa desvantagem é um pouco do projeto tópico de Harron, mas efetiva de sobreviver na superfície. Um fator dessa desvantagem é um pouco do projeto tópico de Harron, mas efetiva de sobreviver na superfície. Um fator dessa desvantagem é um pouco do projeto tópico de Harron, mas efetiva de sobreviver na superfície. Obrigado.